Então gente, eu acabei de fazer o vídeo aí agora, né? E a Lari, ela comentou É verdade, eu sou um dirigente de uma casa E esse povo que vem de outra casa, vem cheio de loucura E nesse vídeo eu tava falando sobre Maria Mulamba E pessoas que vem de outro terreiro É, a pessoa que vem de outro terreiro vem cheia de doideira mesmo É impressionante, entendeu? Que a maioria das pessoas já se acham convictas Que já sabem de tudo, já entendem de todos os fundamentos Já sabem de toda a história da Umbanda Já sabem como é que funcionam os guias Já desenvolveram, não tem mais nada pra desenvolver Tem um ano só de casa Mas já desenvolveram tudo, não tem mais nada pra desenvolver Não vai aprender mais nada, já sabem tudo Já sabem de Oxalá ao Omolu Sabem tudo Eles sabem tudo Quando a pessoa vai pra outra casa Vou ser bem sincero Quando a pessoa vai pra outra casa A pessoa, ela tem que reaprender tudo de novo E reaprender a forma de se comportar As normas do terreiro As doutrinas Até do guia de ser muda Porque a linha de trabalho é diferente O jeito de trabalhar Ah, meu pai Rafael Mas na casa onde eu botava roupa A mãe de santo Dizia que minha Maria Padilha Ela tem que vir fumando cachimbo Porque ela é uma grande feiticeira Eu pego e falo Com bastante carinho Pra essa filhinha, né Então, mamô Mô Fofinha A mamãe de santo lá era boa Por que tu não tá lá na casa da mamãe de santo? Tu tá aqui no meu pé Enchendo a droga do saco Pergunto Isso não é ser ruim, não Isso é você botar a pessoa no lugar dela Que quando a pessoa tá chegando na casa Ela tem que se pôr no lugar dela Entrar pela porta Sair pela porta Não pular a janela Entendeu? Desse jeito Ah, meu pai Rafael Eu trabalho com o Exu E meu Exu Ele só gosta de beber cachaça Aqui o senhor não deixa beber cachaça Ele só trabalha com cachaça Então, meu amor Não posso fazer nada Ele não vai beber Se a ordem foi dada Pra não servir bebida pra ninguém Ele não vai beber Ah, então ele não vai descer Então também tu não vai ficar no terreiro Porque tu não vai vir Tu vem pra cá, pra essa casa pra quê? Vai ficar olhando pra mim? Vem pra trabalhar, né? Infelizmente a pessoa O médium Gente, eu falei uma vez Eu vou dizer de novo Eu prefiro ter dois médium Um médium só Que se desenvolve dentro da minha casa Começa no meu terreiro Começa a receber no meu terreiro Começa a desenvolver no meu terreiro Do que ter 50, 100, 200, 300, 1 milhão de médium Que vieram da casa de outras pessoas Porque não é fácil, gente Eu sei que não é fácil Você esquecer dos maus hábitos Ou então dos hábitos Não é mau Mas dos hábitos de outra casa Eu sei que é difícil Mas se você botar na sua cabeça Eu vou deixar tudo pra lá E vou viver uma vida nova Show de bola Você vai conseguir Porque, ó Eu saí da Umbanda e fui pro Candomblé Passei anos no Candomblé Falava o dialeto de Candomblé Falava tudo Adorava tudo do Candomblé Quando eu abri meu terreiro de Umbanda Eu decidi de falar assim Não O que é do Candomblé Vai ficar lá fora E agora Aqui na minha casa É só Umbanda Então não tem mais Yorubá Não tem mais Yorubá Não tem mais Umbanda É linguagem portuguesa Então vamos trabalhar dentro da Umbanda Não vamos cantar Olha Matamba Não vamos cantar Encoço e Mocumbe Não vamos cantar Zazi Ou Zazi Ou Zazi Não Porque Não é da Umbanda Isso é do Candomblé de Angola Mas isso é uma outra história Só que tem gente que vem dentro do meu terreiro Vem de Igual a amiga tá falando aí Que vem de outra casa pro meu terreiro Que o Xangô só desce e cantar pra Zazi Então vai raspar a cabeça, minha filha Vai raspar a cabeça Rodar três vezes Da Urucó É uma obrigação de um, de três, de cinco, de sete Ué gente Como é que a pessoa quer Quer receber um orixá Um inquisil, um vodum Mas não quer fazer santinho E se você fala Você ainda tá errado Entendeu? Então todo dia você tem que se doutrinar Com essas pessoas Porque se você deixar uma pessoa só Fazer Todo mundo vai fazer Quando você vê O seu terreiro vira uma zona Você já tá fazendo gosto de filho de santo Você já tá dando mole pra filho de santo E no final de tudo Você vê que essas pessoas que você Deu mole Que você fez Que você quis agradar Você quis Deixar as coisas correrem Do jeito que eles acham que é melhor Vocês vêem que Quando você para de favorecer O que eles querem Eles falam mal de você Eles vão pra outra casa Eles falam mal de tudo Que você fez Eles não falam da forma que chegaram No terreiro Tristes Acabado Com rabinho Tras pernas Igual aqueles cachorros de chuva Que vivem na rua Não Eles só falam A parte deles Geralmente Quem fala mal de zelador É porque nunca teve uma casa aberta Não sabe a luta Que é ter um terreiro aberto Vai abrir um terreiro E eu sou uma pessoa Que eu dou total apoio Quando eu vejo uma pessoa No meu terreiro Que quer ser demais Que quer dar pinta demais Que quer dar loucura demais Que quer dar consulta demais Que quer passar trabalho Pra todo mundo Quer vir com a loucura De outros terreiros Eu falo Minha filha Você tem tudo Pra abrir o seu próprio terreiro Só falta o local Se você quiser Até a obrigação Pra você abrir teu terreiro Eu dou pra você Embora lá Logo Pra você abrir teu terreiro Nossa Pai Rafael É mesmo É Vai Que tu vai dar bom Na tua casa Porque a paz Não tem dinheiro que compre Não tem dinheiro que compre É E Que Ou